Mas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal Aê, Leandro! Abalou! Abalou, abalou! Vamos jogar, porque você já fez sucesso e vai ganhar. Vamos jogar o Stop! Bora! E para jogar com você, os câmeras mais rápidos da TV brasileira. Da TV mundial, eu diria. Você vai conhecer agora o Câmera 1. Ele que é o sorriso, ele é a felicidade em pessoas. Ele que tem seis irmãos e amigo da Branca de Neve, Tico, o Feliz. Tico, o Feliz! Gostei dessa música! Essa é, essa é. Você é Tico o Feliz e não o Mudinho. Agora eu vou apresentar para vocês ele, que é o... Ele domina todas as artes marciais. O samurai dos samurais. Irmão de Brandon Lee. Ele que é o rei do tatame. Derrubou toda a família Grace. Senhoras e senhores, Anselmo Lee, o lutador. E com coreografia e tudo, hein? Calma, calma, calma. E na Câmera 3, ele que é só paixão e emoção. O coração dele por tigela. Ele que é o mais romântico do Brasil. O poeta das multidões. Flávio, o romântico! É isso aí, Leandro. E aí, Leandro? Quem que você curtiu? Câmera 1, Tico o Feliz. Câmera 3, Anselmo Lee. Ou Câmera 3, Flávio o romântico. Quem você escolhe, Leandro, para jogar com você? Anselmo Lee. E cadê? Aí, Anselmo. Vamos dar a caneta, já, para o Anselmo. Dá a canetinha para o Anselmo. Aqui, Anselmo. E vamos sortear a letra. Deixa eu balanço. Você tem um minuto e meio para fazer o percurso inteiro. Você e o Anselmo. Beleza? Ele vai te dar. Bota a fé, bota a fé que o homem corre. Ops! Letra G, valendo! Um CEP. Cidade, Estado ou País? Um G. Goiás. 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 Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá, vai lá. Rápido, rápido, rápido! Agora, um nome próprio. Giovanni. Giovanni, isso, correto. Agora, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vem cá, vem cá. Agora, um objeto, um objeto com G. Um objeto com G? É. É, deixa eu ver. Um objeto com G. Um G. Deixa eu ver. É, o que você come com esse objeto? É um talher, é um talher. É um talher. Talher? Isso. Tem a faca. Isso. Correto, vai lá, Anselmo. Bora, Anselmo. Corre. Aqui pra baixo, toma mais um, toma mais um. Só falta um. Aqui comigo. Leandro, uma comida com G. Gergelim. Como? Gergelim. Gergelim. Espera aí, Gergelim? Ele ganhou. Parabéns, caroço. Agora, eu tô pensando que você acaba de ganhar. Você ganhou. Vem cá, você não vai gritar, cara? Você ganhou. Você cantou, Leandro. Agora grita, Leandro. Dá um grito aí de felicidade. Uhul. Uhul. Agora, veja bem o que você acaba de ganhar. Uma caneta do Disney Channel. Um chapéu do Disney Channel. Um bloco com zíper, caneta, chaveiro e etiquetas também do Disney Channel. Nossa! Gostou, curtiu? Gostei, adorei. Você sabe que rola aqui a Parada Z toda sexta-feira, né? Uhul. Tá assistindo a programação do Disney Channel? Tô. Tem Sandy e Junior aí, Leandro. É verdade. É verdade. Você curte Sandy e Junior, já deu pra perceber no início, né? É. E pra quem será o seu voto? Qual o clipe? Sandy e Junior, Quatro Estações. Ah, garoto! Maravilha. Canta aí, Leandro. Só não perdeu o amor, vai também gerir que é imortal. Grande Leandro, valeu. Leandro, quer mandar um beijo pra alguém? Quero. Pra quem? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu irmão e pra todo mundo dos Appenzones. Maravilha! Não, se a câmera estiver mais ou menos assim, ó. Fiquei girando, achei uma salm toda tombinha. Coitado. Bora pra cá. Vamos achar o prêmio. Tá. Kit Disney Channel, Laís. Com uma camiseta, um boné, uma caneta, um bloco, chaveiro e adesivo. E aí, gostou, Laís? Gostei. Agora, me fala uma coisa, Laís. Você tem assistido a programação do Disney Channel? Tenho. Os clipes? E tem um clipe que você curtiu mais pra você votar na Parada Z? Spice Girls. Qual dos clipes? Porque tem dois. Roller. Roller! Tá computado o seu voto. Confere aí na sexta-feira. Quem sabe tá lá entre os cinco mais votados pela galera. Valeu, Laís! Valeu. Olha, pra você. Canta junto, Laís. Vamos embora. E aí, Laís? Amo, grita. Dança aí na tua casa. Valeu, Laís. Gostou? Gostou de ter participado, Laís? Gostei. Legal. Um beijo. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Zappinzone está chegando na reta final. Pois é. Mas amanhã temos Microsoft. E fica ligado que depois do Zappinzone tem um clipe da semana. É por isso que a gente vai terminar o programa com o astral lá em cima. É isso aí. O Zappinzone está cada vez mais brasileiro, né? E cada vez mais juntinho de você. É, e a gente... Mais? Cada vez mais? Mais? Mais felistas. Mais saibes, mais misericórdia, mais fêmeos, mais jogos e mais você. E principalmente, mais a prisão. E o Zappinzone está cada vez mais brasileiro. E fica ligado aí, porque logo depois do Zappinzone tem um clipe da semana. É isso aí. Olha aí. Fique ligado. Fique ligado.